Olá, minha gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou aqui de novo, professor Danilo, Danilo Fé, para a gente falar um pouquinho sobre história. Eu sou um homem negro, tenho os olhos castanhos, o meu cabelo é cortado bem baixinho, tenho um pouquinho de barba, estou vestindo um suéter preto, por cima, mostrando as golas, por baixo, no caso, tem uma camisa gola polo rosa. Atrás de mim tem logotipos da Secretaria da Educação e do município de Feira, e tem escrita a frase Caminhos da Educação. Pois bem, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre imperialismos, sobre impérios, e tem até um slide aqui sobre um filme que tem tudo a ver com o assunto da gente. Vocês gostam de futebol? Quem gosta de futebol está aí a França, campeã do mundo. E a gente percebe que, quando a gente fala da França, um país europeu, a gente imagina sempre uma população branca, e está aí a seleção da França formada basicamente por pessoas negras. A gente vai... Muita gente fica com dúvida quando vê uma foto dessa. Eu acho que até o final da aula a gente vai ter uma compreensão do porquê que isso acontece. Imperialismo, em pedras a gente vai conversar sobre isso. Eu me lembro de um filme que eu gosto muito, que fala de um cidadão que resolve que ele tinha uma visão de mundo mais correta, que ele tinha uma visão de mundo superior, que ele próprio era superior, e aí resolve conquistar toda a galáxia por conta dessa insanidade. Quem não assistiu, eu recomendo. Guerre nas estrelas. E é isso. O tema da aula hoje é imperialismo, e ela é uma aula para o nono ano. Pessoal, voltando na insanidade do rapaz da imagem, né, que eu comentei para vocês, eu tenho uma pergunta para fazer. Vocês acham que é justo que uma pessoa possa limitar a liberdade de outra porque se considera superior a ela? Imagina se na sala de vocês duas pessoas resolvem que elas são superiores e elas são as donas da sala e resolvem repartir entre si as carteiras, resolvem repartir entre si o espaço, e todas as pessoas vão ter que se submeter a essa dominação. Vocês achariam que isso seria justo? Bem, por mais absurdo, por mais estranho que isso apareça, que isso pareça, já houve um tempo na história da humanidade no qual os países da Europa resolveram que eram superiores aos outros povos e exerceram dominação sobre os países da África, da Ásia, simplesmente fundamentado nisso, porque eles se criam como superiores. Esse período é o que a gente chama de imperialismo, a era dos impérios, como a gente de história gosta de chamar. E hoje na aula a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é isso, o imperialismo. A gente vai pensar algumas situações que o imperialismo se mostrou e o fundamento, o suposto fundamento, a ciência ruim que eles usavam para justificar esses absurdos. Está aí, pessoal. Imperialismo é a expansão de uma nação. Quando um país resolve se expandir para além do seu território, a gente fala que ele está tendo uma atitude imperialista. Nesse caso específico que a gente está estudando, é o processo histórico que ocorreu no século XIX e no início do século XX, quando os países europeus dividiram entre si a África e a Ásia, destruindo as nações que existiam ali. Vocês têm aí um mapa da África no ano de 1880 e um mapa da África em 1913. E, em 1880, vocês percebem que já havia alguma dominação europeia. Está aí azulzinho no canto aqui onde está, Senegal, por exemplo. Já era uma dominação francesa. Mas também havia uma série de nações independentes africanas que existiam. Está aqui o mapa da África em 1913. Vocês percebem que ele vem repartido pelas nações europeias. Essa parte rosa pertencia ao Reino Unido. Essa parte azul bem significativa aqui no norte pertencia à França. Aqui no Reino Unido de novo aqui embaixo. Aqui no centro pertencia à Bélgica. Ficou a Etiópia como nação independente aqui amarela. Mas quase todo o resto ficou sendo sob nominação europeia. Os europeus resolveram que iam repartir entre si a África. Por mais insano e racional que isso pareça. Essa charge é bem significativa. O mapa da África, os europeus portando facas e cortando a nação entre si como quem divide um pedaço de carne ou como quem divide uma pizza como está aí no caso asiático a China. Vocês veem uma pizza representando a China e sentado à mesa os líderes europeus dividindo o país e lá atrás os chineses cuidam do processo. Isso é o imperialismo. As nações ricas da Europa dividindo entre si outros países como se fossem donos dessas nações. E o que eles usavam para justificar isso? Nessa época pessoal havia fazia muito sucesso aquela teoria que vocês devem ter estudado na aula de ciência que é a teoria da evolução das espécies lá do Darwin que dizia que todos nós todos os seres vivos do planeta descendem de um tronco comum que foi evoluindo de modo distinto até chegar às espécies de hoje. O homem foi evoluindo ao longo do tempo desde uma forma que parecia um macaco até esse formato que a gente tem hoje. Pois bem, eles pegavam e pegaram esse conceito e aplicaram no campo cultural achando que as culturas também passavam por um processo de evolução e eles europeus decidiram de modo arbitrário que eles seriam a espécie a raça como eles diziam mais evoluída sobre a Terra e que cabia a eles o domínio do planeta e isso justificava na cabeça deles o direito que eles tinham de dividir a Terra. Isso suscitou uma série de ciências ruins e falsas ciências. ele chegava a um ponto de fazer ciência medindo crânios para tentar justificar essa superioridade racial do branco europeu sobre os outros o que não passa de uma grande bobagem. bem e essa bobagem acabou tendo muita relevância na história porque foi o que motivou esses atos de imperialismo que eles exerceram sobre a África e sobre a Ásia. Só que, pessoal, a gente tem que entender esse tipo de situação não só como um evento histórico mas também pelos desdobramentos que esse evento teve caso concreto bora lá Congo Congo é uma região da África que foi dominada pela Bélgica bora falar um pouquinho sobre o quanto o imperialismo foi cruel estudando o caso do Congo no Congo a Bélgica impôs trabalho forçado trabalho escravo para se extrair borracha e marfim aqueles que se achavam superiores impuseram trabalho forçado bem esse trabalho forçado quem não conseguia produzir conforme a Bélgica achava que era correto tinha a mão decepada sim eles cortavam a mão de que eles achavam que não estava trabalhando de modo contento será que esse é um modo civilizado será que esse é um modo superior de lidar com o trabalho alheio eu acho que não é importante também notar pessoal que o imperialismo ele acaba gerando uma violência cultural muito grande porque quando ele afirma que eles têm culturas superiores e culturas inferiores aquele outro que tem sua cultura apontada como inferior pensa no africano pensa no asiático que está lá tendo sua cultura apontada você é inferior você é inferior você é inferior isso destrói a autoestima do povo isso destrói a autoestima daquela população e ela acaba com o tempo até internalizando o sentimento de inferioridade isso explica muita coisa que a gente vive no mundo de hoje outra coisa é uma dependência econômica brutal até hoje até hoje quando as nações africanas já são elas independentes desse laço imperialista elas ainda mantêm a dependência econômica e isso eu volto lá para aquela imagem com a qual abri a aula porque a seleção francesa tem tantos jogadores negros porque muitas vezes o pobre africano que teve seu país colonizado pela França a única chance que ele tem para conseguir alguma ascensão social é imigrando para a França aí o laço do imperialismo se expressa inclusive no futebol a França rouba na prática os talentos esportivos que deveriam estar defendendo seleções de países africanos eles acabam indo jogar lá e até nisso o imperialismo se manifesta nos dias de hoje de modo violento de modo triste de modo brutal e é isso que a gente tem que superar gente tem todo um caminho pela frente esse processo que aconteceu lá no século 19 ainda está bem presente na vida da gente até no campo de futebol e a gente tem que superar isso e temos um longo caminho pela frente eu espero que a gente tenha força tenha energia tenha disposição para fazer esse trabalho eu acho que estudando é uma forma de fazer isso eu espero que a gente tenha sucesso nisso essa aula de hoje eu deixo para vocês meu abraço espero que tudo corra bem com vocês que se protejam que sejam felizes e é isso até a próxima tchau gente tchau 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 tchau